Foi pelo Campeonato Brasileiro Os demais vêm dando o Inter Jonas, linha de fundo, cruzou pra Borges de cabeça Houve desvio na zaga O Grêmio ganhou o escanteio na sinalização lá do Leonardo Gaciba Ali colocado pra cobrança de escanteio, Edilson GOOOOOOOL O Rodrigo pro Grêmio 22 minutos, um testaço do zagueiro gremista na cobrança de Edilson Bola parada, o zagueirão subiu mais do que todo mundo Cabeçou firme pro fundo do gol do Yabondanzieri Coloca o Grêmio em vantagem no Beira Rio Um testaço, como eu disse, de Rodrigo Porque o Grêmio, com nada a perder Ou melhor, o Internacional, como não tem nada a perder Ele vai pra cima de qualquer maneira E é mais um jogador ali dentro pra disputar na área Justamente pela entrada do Kleber Pereira Pra esperar um pouquinho, pra fazer o time respirar Já são 42 de jogo Olha o cruzamento na área GOOOOOOOL Do artilheiro Borges Pro Grêmio Outra cabeçada fulminante contra o gol de Yabondanzieri O cruzamento de Fábio Rochenbach na medida, a zaga do Inter parou De trás, Borges no mergulho Ela tocou no travessão e foi parar no fundo do gol do argentino Se o Grêmio já tinha vantagem Ela fica mais evidente, mais folgada ainda neste gol de Borges O Grêmio faz 2 a 0 Já com mais de 42 do segundo tempo E foi E foi